Eu sempre falo, se a pessoa aparece muito no Culturando é porque ela tá produzindo e trabalhando pra caramba. Tô aqui com a Cátia, que tá produzindo e trabalhando pra caramba, que vai falar sobre o Salve, Semana do Audiovisual Livre. É o terceiro ano e eu já participei dos outros dois, né? Esse terceiro ano tem muita coisa, né? Tem, tem. Esse ano tá recheado, assim. A gente conseguiu algumas parcerias, alguns apoios. Então a gente tem a Prefeitura no papel da Secretaria de Cultura e o SESC também, que entrou com algumas sessões de espaço e oferecendo algumas atividades também, né? Oficina, várias as atividades são trazidas pelo SESC. Então tá bem recheadinho esse ano. E vamos falar de audiovisual, que é meio que nossa praia aqui, né? É, a gente tem a oficina aqui no Céu, né? Que tá começando hoje, sábado, domingo e no sábado que vem também. Então 5, 6 e 12. Oficina de Mídia Livrismo, que a gente já trouxe esse tema no passado e a gente traz de novo, né? Porque a gente entende que esse lugar de empoderar a população mesmo das notícias da sua região, da sua comunidade, é algo que o Salve, né? Que a gente costuma trazer. E aí a gente tem as mostras, Mostra Livre, a Mostra Universitária, que a gente sempre faz também, né? A Mostra Livre a gente faz a curadoria, sempre em consonância com os temas mesmo da Salve pra aquele ano, né? A Mostra Universitária a gente abre inscrições, a gente recebe inscrições do Brasil inteiro, quase 50 inscrições. Aí a gente faz a seleção também, faz essa mostra, que é justamente pro pessoal que tá produzindo na universidade, que tá se formando, que tá fazendo seus primeiros trabalhos, terem um espaço também, né? Pra mostrar seus trabalhos. A gente tem no sábado de manhã também no Sesc uma atividade que é voltada pros professores, que daí é o audiovisual como ferramenta de educação, né? Então voltado a professores, diretores, né? Arte-educadores no geral. Então como a gente usar também o audiovisual a favor da educação. A gente tem um bate-papo, um encontro de coletivos que vai ser lá na Ocupa Colaborativa no sábado à tarde. E aí a gente tem no domingo também a estreia do Eu Te Levo, né? Na verdade é uma pré-estreia exclusiva em Jundiaí, né? Dentro da programação da Salve, que é um filme produzido por um jundiaiense, que é o Marcelo Miller. Muitas das cenas foram gravadas na cidade, no espaço da cidade. Então tem tudo a ver, que esse ano, o foco do Salve esse ano é o audiovisual e a cidade, né? Essa relação produzidos com ferramentas de baixo custo, né? Então como que a gente consegue mesmo com o celular, claro que no caso do Longa, o baixo custo é uma outra relação, mas ainda assim é, é um baixo custo considerando uma grande produção hollywoodiana. Então a gente tá trazendo tudo isso. Então tem esse bate-papo, depois tem uma festa de encerramento que vai ser na Ocupação também, na Ocupa Colaborativa. Então tem muita coisa acontecendo até o dia 13, o dia inteiro, todas as noites, as tardes, recheado. E de graça, né? E tudo absolutamente de graça, assim, nenhuma atividade é cobrada, as mostras, as oficinas, é só chegar, assim, e participar. Tá vendo por que eu trago ela culturando, gente? Eu vou levar pra casa essa mulher, porque nem dá tempo de ficar, você não fica na sua casa, né? Você só trabalha. Não, é que meu escritório é em casa, então eu fico lá quando eu tô trabalhando. É isso aí, então se vocês quiserem saber mais informações do Salve, tá no Facebook, todas as redes sociais. Tá no Facebook, tem a página da Salve, tem a página do coletivo Coisarada e do Zine Club Consciência, que são os idealizadores da Salve, também tem tudo lá. Mas procura a página da Salve, lá tem tudo, toda a programação, os eventos, como é que faz, os endereços, tem tudo lá. É isso aí, gente. Depois dessa, fiquei até sem fôlego lá falando, né? Vamos junto. Então eu vou ficando por aqui, vocês confiram na página do Facebook, saibam mais sobre como participar e como colaborar também, né? Tem os conselhos aí de cultura também, fomentando aí, além do audiovisual, outras coisas. E participe. E desse vídeo aqui você curta, compartilhe, mande like, mande beijo, mande amor, mande filme, manda tudo que a gente aceita.